Quando ela tava no reality, né, a Grande Conquista, teve uma imagem, a gente ficou acompanhando, aí teve uma imagem que ela tava próxima da piscina, de biquíni, aí a câmera pegava ela bem de costas, e aí tiraram uma foto. E aí, acho que tinha um participante assim, olhando. Aí a gente tá vendo, tá fazendo sucesso. E ela tava brigando com alguém. E aí, ela toda na pose, eu falei, olha a segurança, a pessoa tá no biquíni. Verdade, essa cena foi bem emblemática. E foi falado muito sobre o glúteo, porque eu tava de biquíni durante a discussão, e o foco, obviamente, você viu, né, bem desenhado aí. Foi falado muito sobre o glúteo, pra você ver, né? Por mais que não tenha, é o que eu ouço muito de opiniões terceiras. Michelle, não dá pra dizer, eu tenho uma vida regrada, eu gosto de treinar, eu treino desde os meus 15 anos. Então, se eu não falar que eu tenho procedimento no glúteo, ninguém diz que eu tenho. E dá pra sentir alguma coisa de produto? Nada. Tipo, como se fosse normal, tipo, não muda nada. Normal. Não sente absolutamente nada. Porque a textura é de músculo, né? O bombom, ele... Fica mais durinho, tipo a academia. Então, isso é uma das coisas que eu falo pras pacientes. Se você quer fazer um procedimento que ninguém vai saber que você fez, você pode não falar pra ninguém a bioplastia.